Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Nossa, que estranho falar boa tarde, né? A gente sempre fala bom dia. Estamos ao vivo. Pessoal, estão preparados para essa coleção? Porque nós estamos até ansiosos aqui de tanta coisa linda que a gente tem para mostrar para vocês. Então o pessoal vai entrando, as meninas do e-commerce já estão aí, acho que elas estão entrando também, para ir respondendo as clientes delas. As clientes que estão entrando, vai mandando aviãozinho para suas clientes, para suas amigas. Aí conforme o pessoal for entrando, a gente já começa. Não sei se... Nós não estamos acostumados com o horário, né? De hoje. Não, mas já tem bastante gente aqui com a gente. Mara, 70 pessoas, olha só. Que legal, sejam bem-vindas para a nossa live de hoje. A gente tem bastante coisa bonita para mostrar para vocês. É uma live que nós... É um lançamento que nós fizemos, uma cápsula especial. Especial assim, para o final do ano. Fizemos uns vestidos assim que dá para você em formatura, em jantar, nas festas de final do ano, nas... Tem peças também que dá para usar na confraternização, né? Então assim, tem umas peças muito lindas mesmas. E conforme... A hora que der para começar, você fala. Pode deixar. E também a live vai ficar salva. Aí quem não puder assistir agora, depois assiste, né? Vai estar salvado o nosso feed. Se quiser voltar para assistir de novo também, ver a peça que gostou mais, vai estar lá para vocês. Gente, eu já tô com esse vestido lindo, maravilhoso aqui, que eu amei. Já falei para as meninas, eu quero... Vou dar um spoiler. Eu quero a variante, eu quero os dois. Porque olha, gente, um vestido desse, né? Tem que ter. Perfeito. Bom, vou chamar a Dalva para vir apresentar as peças para nós, né? Porque a nossa Faustina está de férias. Então é eu e a Dalva mesmo, né? Dalva. Vem, Dalva. Dalva rasa. Salva rasa. Boa tarde, Dalva. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É uma cápsula muito linda, né? Nossa, muito linda, né, Dalva? A gente tá assim. Maravilhosa, né? Isso. Aí eu falei, já tô com um vestido lindo aqui, né, Dalva? Vários eventos, né, Dalva? Isso, né? É. A pessoa aí, nossa, jantar. Formatura, né? Vários eventos, né? Aniversário. Isso. É. Formatura, né, Dalva? Não adorou na época de festa, né, gente? Então a gente tem que ir linda nas festas. Então tem para todas as festas no final do ano, né? Pessoal aqui já tá amando, ó, viu, meninas? Ai, meu Deus, é hoje a Josi tá falando. É hoje, gente. É uma olhada nesse meu vestido. Dá vontade nem de falar dele. Só mostrar, né, Dalva? Não, ele é perfeito. Tão lindo. Bom, eu tô me achando, meninas, esse vestido. Como diz o Faustina, a Mara tem que ficar aí brilhando. Daí eu falo, tá? Ah, não, não. Eu fico aqui. Hoje não tá chovendo. Hoje dá pra você ficar aqui falando. Então vamos falar desse vestido maravilhoso? A gente tá bem centralizada, Lilia? Sim. Pode começar. Vamos começar. Então vamos começar, né? A gente sempre começa assim com um vestido, né, que ficou maravilhoso. É uma renda, mas é uma renda diferenciada, né? É, uma renda linda, né? Isso, é uma renda com arabescos e ela é de algodão, né? Não é uma renda de poliéster. Ela é super diferente por conta disso, né? É de algodão. Ela não tem brilho. Aquele brilho que as rendas têm, não, ela é um brilho fosco. E olha que interessante. É, isso é difícil, né? É igual a renda, porque ele fica uma peça atemporal, porque você pode ter um guarda-roupa Sim. Para o resto da vida. Você vai em qualquer ocasião com ele, né? Não, com certeza. E essa cor, né? Que é a cor do momento, né? É uma cor incrível, né? É a cor do momento. É um tom de pink, mas daí é um pink mais fosco, né? Não é aquele mais chante, né? E ele tem o corpinho todo estruturado, estruturado, tem os ricordes. E esse cinto maravilhoso que ele é incapável e com a fivela é incapável, né? Renda e incapável, né? Vamos aproximar aqui um pouquinho, o pessoal vê o cinto de pertinho e a renda, que linda. Tá dando assim, Mário. Os arabescos, né? Que tem a renda maravilhosa. Maravilhoso. Tudo forrado. Gente, a renda dele realmente... E essa manga? Vamos mostrar a manga. Olha, que linda. A manga é linda. A manga não é forrada, né? Mas é uma renda bem... Fechadinha, né? Bem fechadinha, não tem tantos espaços nela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me trocar de novo e vou pedir pra Givinha pra você mostrar melhor aqui, Chico. Tá bom? Tá certo. Olá. Eu vou terminar de falar aqui no corpo da Ginegica, tudo bem? Como é que você tá sentindo esse estilo maravilhoso que tá... Olha só, cabelo tá tudo assim, empoderada mesmo, né? Gente, em raio, em raio perfeitamente. Assim ficou maravilhoso, gente. Olha, não precisa de nenhum ajuste, né? Sempre precisa aqui dar uma cinturadinha, alguma coisa ou outra, mas ficou perfeito na Ginegica. Porque a gente tava falando, né? O recorte tá num lugar perfeito, né? Sim, é mais estratégico, né? O recorte tá num local que não marca do mundo, né? Tá? Olha, o quadril valorizou o quadril, disfarçou, né? Assim, ó. Lindo, né, Ginegica? Perfeito. Então, Ginegica... Uma renda confortável, né? Sim, confortável, né? De algodão. E ela é uma renda fosca, né? Não tem aquele brilho nela, né? Todo forrado, né? Como eu havia falado, todo forradinho. O decote, né? O decote quadrado. Olha que lindo que ficou esse decote, né? Combina certinho com o modelo, né? A manguinha, como eu falei, não é forrada. A manguinha é vajada, né? E a saia, ela desce mais ajustada, até abaixo do quadril e desce com essa saia Bode. Maravilhosa! E o cinto opcional também, né? Sim, o cinto opcional a pessoa pode usar sem o cinto, que não tem problema. Tem gente que não me gosta, né? Sim. E olha que vim tão bem. Aham. E nós vamos medir aqui, ao vivo, aqui, o comprimento, né? Que o pessoal sempre pergunta o comprimento. Olha, pra Ginegica, aqui ela tá com 86 centímetros de saia aqui, tá? Número 48, né? Número 48, porque daí o número 38 é um pouquinho menor, né? Porque tem a graduação, né, Ginegica? Ficou maravilhoso, é forradinho, é uma renda que ela não tem elastano, mas ela tem conforto e ela é forrada com malha, que a malha ajuda a dar, né, mais ainda o conforto, né, Ginegica? Encaixe perfeito. A plaquinha aqui, ó, que linda. E também é uma renda que não dá muito calor, né? Quando a gente fala que é renda de algodão, né? Sim. Conforto dela, Maravilha. Tem suspiro na luz, que linda, certinho, Ginegica. Vamos lá. Então, pessoal, tá gostando? Pessoal, tá gostando muito. Esse vestido, né? Com a variante preta. Nossa, é um bato, né? A cor preta, né? E tem alguém comentando alguma coisa? Nossa, bastante gente, ó. A Gênesis, em fashion, falou esse preto, tá um luxo. A Andréia Fernandes também amou o preto. Preto maravilhoso. Aquela saia bodê tá perfeita. A Lídia Ramos dos Santos, maravilhoso também, que é o preto. Lindo. Top tendências, maravilhoso. Pessoal amando mesmo, da Alva. Ai, que bom. E daí, as clientes já estão mandando os aviãozinhos, né? Com as amigas, vamos aí combinar, mandar uns 5 aviãozinhos em cada pras suas amigas. Vamos lá, pessoal, mandando coraçãozinho agora, isso aí. Ai, coraçãozinho pra vocês também, tá? Porque aqui nós fazemos com amor, tá bom? A Maria Cida falando, eu amo me vestir de Via Tolentino. Ah, com certeza também. Daqui a pouco eu falo do meu vestido também, que eu tô adorando. Peguei, assim, o meu preferido. Puro luxo, de Altamira, já quer ver o jeans. Ai, que bom. Tem jeans também. Tem jeans também, tem jeans maravilhoso. A Mari, pra todo mundo. A Mari aqui tá falando que é o da apresentadora, está lindo. Ai. A Dalva arrasando, né, Dalva? Adorei esse meu, adorei. Tem carinha mesmo de final do ano mesmo, né? Tá bem dividido os gostos. Tem muita gente gostando do pink, muita gente quer o preto. Opa, eu cheguei. E olha aqui a dona madame aqui, né, Mara? Gente, que linda esse look. É uma saia, assim, que é maravilhosa, linda, né, Mara? O que você achou dessa saia? Nossa, eu amei, gente. Bom, eu amei o look, né? Gente, eu achei muito linda. Essa saia, meu Deus, a cor dela agora pro verão, né? Esse tecido, né, Dalva? Nossa, esse tecido aqui é um linho perfeito. Aham, e o linho, ele é igual a a Gia, acho que falou, né? O vestido que não tem poléster, ele é frisquinho pro verão, né? Sim, tem suspiro, mas nós vamos falar aqui agora da camisa, né, Mara? É uma camisa de lese, né, Mara, maravilhosa, com essa manga que combina certinho com o tecido, né, Mara? Porque, assim, não é qualquer modelo também que combina uma lese. E esse aqui, olha esse cunho de lasteque maravilhoso. E o babado, ele tem o detalhe da lese, ele tem o acabamento. Vamos chegar mais pertinho. Isso, pra mostrar essa perfeição. Olha essa manga, que linda, gente. Ficou muito chique na lese, né? Sim, maravilhosa. Deu pra ver bem a lese? Deu, deu sim. O trabalhado da lese, né, lindo, de feito, maravilhoso. Ele é um trabalhado mais geométrico, né? Isso, é. Os botões, tudo compensado, né? E nós temos aqui também a logo aqui, não deixa de ver, né? É uma lese que tem, assim, um conforto, né? Tem o nosso segredinho aqui, pra deixar a manga mais... E ela é mais estruturada, ó. Tem o recorte que modela super, né, o corpo. Isso. A lese é a cara do verão. Olha o recorte. Nossa, Mara, ficou super estruturada, ficou lindo. Muito linda. E é um comprimento de manga também, que as organistas vão adorar. Vão aproveitar, é verdade. Mas é um comprimento de manga que deixa tão chique, né? É chique na lese. É, porque eu acho que fica tão gigante. Eu acho que a lese com a manga mais curtinha, muito curtinha, não fica tão chique, né? É contra a manga longa, com a manga três quartos. Nossa, ficou muito elegante. Gente, eu vou com a minha saia, mas a Gi vai vir mostrar pra vocês que vai ter as duas cores, né, Dal? Nós temos a variante dela. E, como eu amo bolso, né? Exatamente. Pele bolso. Não tinha como não fazer o bolso aqui, né? Agora ele combinando com você, né? Tá, maravilhoso. A vitrine maravilhosa e perfeita, né? Amei, saia. Sempre é linda, maravilhosa. Olha só. Detalhe. Vamos começar falando da saia aqui. Daí depois a gente fala da blusa, né? Porque tem variante também. Então, vamos lá na blusa na água, né? Então, é uma saia de mim, né? Como nós havíamos falado. Daí tem aquela cor laranja. Que a laranja, ela vai ser, a cor laranja, pessoal, vai ser como um novo pretinho, né? Ela vai fazer tanto sucesso, é, tão tendência em laranja, como um preto, né? Então, por isso que fala que é um novo preto, né? Com o laranja. E aqui, nós temos aqui essa cor que ela é um milagre fosco, tá? Mais fechadinho, não é aquele milagre que faz, ah, é a palavra milagre. Não, ela é bem, inclusive chama-se como uma cor, chama-se um tom de jeans, né? De jeans, é, eu ia falar isso. Parece uma coisa de jeans, né? Parece, né? Não um milagre, assim, um tom, como é falado. Milagre mais para o azulado, né? Isso. Daí temos o bolso. Temos também aqui o recorte. Não sei se dá pra ver bem, Lilia. Que ela tem um recorte que tem vários, vários recortes que se abrem, olha só. Pra dar esse efeito maravilhoso. Isso, é só aberto lente no mesmo, gente. Olha aqui quantos recortes. Só na frente tem um, dois, três, quatro recortes aqui que se abrem na modelagem. Olha que perfeição. E dá aquele caindo pra ver a mesa, né? Isso. E daí, como, como eu, assim, não consigo decorar, que é muito comprimento, vamos aqui medir na gi. Esse aqui dá oitenta e dois centímetros na gi, né? E, Gi, só que você amarra aqui um pouquinho pra mostrar aqui. Ó, é um cinto que ele nasce aqui da lateral, ó. Daí tem aqui o, o, os três pontos aqui na lateral, tá? E nós temos aqui esse fechamento aqui, ó. Com esse roletê maravilhoso aqui, que ele é mais encorpadinho. E acabamento com o barbicacho, né? Que é super tendência, né? Com as cores que tem, tem os tons de laranja, que é da outra saia, né? E tem também os tonalidades, assim, mais de nasce, ó. Lindo. Que faz a cor da saia. Detalhe é pouco, né? Como diz a Claudia. Pouco detalhe é pouco. É bobeira. Bobeira. Bobagem, é. Não tem como, eu vou ter que ser eu mesma. Não sei nem qual a fala aí da Claudia, né? É, vira, Gi. Virar. Zíper normal, né? O nosso zíper invertido, né? Olha que, que bem empregadinho, que bem feitinho. Um pós aqui de cinco centímetros, né? Olha que os mesmos recortes que tem a frente, tem atrás também. Dalva, a Elidiane tá perguntando qual a numeração que a Gi tá usando, né? A Gi usa 48 em cima e embaixo, né, Gi? E a... Perfeitinho. E a Suzete, Psy Suzete, tá perguntando qual o tecido da saia. Ah, o tecido da saia é um linho, tá? É um linho super confortável, tá bom? E ele é forrado também, tá? É uma saia que ele é forrada, né? É no linho, tá? Ela não tem elastando. Tem elastando, né? É, não tem elastando, mas também ela tem conforto, tá? E ela não é justinha, né? Ela segue descendo em fazer e tem esse coimento aqui perfeito, que a Gi vai dar um balancê de novo, né? E a blusa maravilhosa, né, Gi? Ficou linda, né? É na cor branca. Daí nós vamos falar dela na Mara André ali. Gente, eu amei a cor da saia da Gi. Meu Deus! Aí eu falei que eu queria o vestido do pink e o preto, agora a saia que era a laranja. Não, a saia ficou perfeita, não é? Gente, muito demais. Então vamos começar falando. Gente, olha, que look, né, esse também. Eu tava agora pro final do ano. É um lookzinho fresco, gostoso. É, eu até poderia ter colocado uma rasteirinha, alguma coisa, mas como eu gosto de salto, só penso em vinho de salto, né? Então, gente, mas pode usar também, né, Lívia? Com um tênisinho. O tênisinho fica lindo, delicado. Esse foazinho com tênis fica muito... Já que a gente tá falando da saia, vamos mostrar que tem que tá pra viver. Olha, gente, esse tecido. Olha esse tecido. Ele é maravilhoso agora pro verão, né, Nal? Sim, ele é de algodão. De algodão também. Nós usamos bastante tecido de algodão. É que no verão, né, é mais fresco. Delicioso muito lá da blusinha, é maravilhoso. É a blusinha. A blusa. É a blusa, né, Daniel Tolentino, nós fazemos a blusa, né? Não é assim qualquer blusa que nós fazemos, né? É as fendas é uma forte tendência, né, no verão. E nós não poderíamos deixar de fazer. Mas sabe o que eu achei legal da blusa que você fez aqui? Que essa golinha também tá usando muito. Então, pro verão, você já colocou a fenda aqui, já deu um respiro, né? Eu amei. Sim, olha, ela tem um recorte aqui, diagonal, ó. Assim. E assim é que faz a fenda. Com o decote, com o comprimento normal, tá? Não vai ficar decotado. Chega mais aqui pertinho pra gente ver e ser se diferenciado. Que maravilhoso do decote. E essa plaquinha via Tolentino aí destacando. Perfeito. E a manga de ela também, né, d'Aldo? Olha, olha. Ela é cheia de pregas, né, olha. Pra formar um modelo diferenciado, né, Mara? Linda, linda. E o tecido, Mara? Que você falou que você gostou. Nossa, esse tecido também é muito confortável. Muito lindo. E é uma malha linda, né, essa malha? Sim, é aquela, é a nossa famosa malha, né, o bonitinho, né? E sem contar essa cor, né, que tá linda. Combinando perfeitamente com o decote da saia, Mara. Lira, com as palavras de gente nas costas. Olha só que interessante, né? Ela tem a bandinha alta, né, e tem esse fechamento aqui, ó. Olha que lindo, né? É uma profissão, né, Mara? Isso. Controla o jeito que quer. Isso. E a saia, gente? É uma saia também, né, de algodão. Forrada. E a famosa saia, né, que tem as três marinhas ali, né? Ela tem transido, ó, mas não é aquele transido exagerado. E a pala aqui, ó, de 20 centímetros, 20, né, Mara? Pós-de 5 centímetros. A plaquinha aqui. E o longo é o nosso novo longo, né, Dal? Não é aquele longão de arrastar, né? Não, é o longo que permite você usar um tênis, permite você usar um salto alto, que nem a Mara. Ela tá com um salto bem alto, né, Mara? Chega um pouquinho mais pra trás, Mara, pra gente tentar pegar o comprimento. Isso, aqui, mostrar o comprimento da saia. Pra gente ver o comprimento certinho, né? Uhum. É um salto bem alto que a Mara tá usando, mas permite também a pessoa usar com salto baixo, né? Aqui, quando a pete vai ficar modernona, né? E rasteirinha, né, tênis. É a saia que... Não vai precisar de mandar fazer a barra, não tem problema. Esse comprimento é ótimo. Perfeito. E essa saia, ela vai mesmo do casual, tênis, rasteirinha, chinelinho, até o saltão. É curindo, né? Aquele look poderoso, aquele look que arrasa. Então, ela é uma saia investimento. Investimento também. É, isso aí. Perfeita. Agora vem com jeans que pediram, né? Ai, Gi, sempre, né, linda, né, Gi? Olha lá, ensina aí, Gi. Maravilhosa, Gi. Disco lascando, né? Bem confortável. Super confortável, né? Não, e os recortes, né? Desenha, né? Olha os recortes, gente. Olha os recortes aqui, como que afina a silhueta. Olha isso aqui. Como que dá um valor pra silhueta feminina. Olha o decote princesa, que está super em alça esse decote, né? Olha só. As cores do pesconto valorizam também esse modelo, né? É um segredo também, né? Porque se colocar um pesconto escuro, não vai aparecer. Daí nós colocamos aqui um pesconto, né? Numa cor caque. E todos recortes. Olha a manguinha que graça, tá? E essa parte aqui, ela é toda dupla, ó. Ela é toda dupla. Olha a coquinha. E o comprimento desse bicho também bem bacana. Pra Gi, ó. Que é super, né? A altura da Gi. E como eu estou de joelho da Gi. Lindo demais. Olha o recorte. Consegue também aqui nas costas. Olha só que lindo aqui o recorte, o zíper aqui. Não precisa de fazer ajuste algum. Olha as pences, né? Ficou perfeito. Vestiu certinho. E esses recortes aqui da frente, tudo é super, modelando o corpo, é outra super tendência. Porcelê, né? É super tendência. E como a gente traz na moda evangélica, né? Olha que lindinha, super feita. Maravilhoso. E é um disco com elastano. Ele tem um elastano incrível. Sim. Não é pouco, não. É bastante. 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 Sim. E ela é uma lavagem, assim, somente amaciada, né? Pra dar valor, né? Valorizar mais o modelo. Então, só amaciou. Que daí aparece super bem. Não é verdade? Excelentinha. Maravilhosa, Gi. Você tá ligada? Ficou perfeita. Agora, a Gênesis. Pode ir lá, lá dá. Olha isso. Meu Deus. Que lindas. Que lindas. Meu Deus. Mas olha só quem fez esse lado. Que linda de parabéns, hein? Ó. Foi a Dani. Nossa, caprichou. Tá vendo? Precisou de você, né, Dani? Sim. Ficou maravilhoso. Maravilha. E daí, esse vestido? Gente, maravilhoso esse vestido. Falar do tecido dele, né? Sim. É o botão também. Gente, muito fresquinho. Olha, isso é tão vestido assim que eu acho que eu uso ele em várias ocasiões também. Sim. Né? Eu vou na igreja, eu vou no jantar, eu posso ir numa festa de confraternização. Coloco uma rasteirinha também, né, Lília? Claro que eu gosto. E posso pôr um tênis. Você colocou pede um tênis? Com certeza. É, né, então? Tênisinho branco vai ficar... Nossa, vai ficar lindo, né? Super confortável e lindo. É. E eu acho que ele daria até pra usar sempre, sim. Quem quer usar ele mais espojadinho, assim, acho que dá pra usar sempre, sim, também. Eu vou usar até pra vocês, né? Eu não sei, né? Eu tô mais bonita. E ele é todo bordado. Nossa, vamos chegar mais perto e mostrar esse bordado, que esse bordado tá impecável. Todo bordado, ó. Pode até chegar mais pertinho, pra gente tentar mostrar bem a beleza disso. Muito lindo. Perfeito, Mara. Olha, ele é todo bordado. Até na barra. Olha atrás, que coisa linda, rico. Aí dá, olha só. Aí dá, olha só. Olha só, gente. Olha como que veste, né? Tira o cabelo um pouquinho pra gente ver desde de cima. Olha isso. Olha que maravilhoso. Perfeito. É o tecido listado, né? É um algodão listado. E também, ela tem esse trabalho de bordado e lista também, né? Sim. E aqui nós brincamos aqui com a vista. A vista, com esse abutuamento, com botões personalizados, ela tá na horizontal, a lista. E o cinto também tá com a lista na horizontal. O restante tá tudo na vertical, né? Temos aqui esse babado maravilhoso, né? Que é um atendimento tão forte, né? Daí nós fizemos aqui só um babado pra tirar o cinto. É, aqui até estão perguntando. Ah, Elidiane, tem como usar sem o cinto? Super tem como sem usar. E outra coisa, como ele não tem elastano, a gente fez ele mais soltinho já, pra ficar confortável sem o elastano. Então, quem quiser usar sem o cinto, uma rasteirinha como tem, a gente vai ficar muito lindo. Temos aqui a peça de busto, né? É, pra dar uma modelada, tá vendo? Dá uma modelada aqui no busto. Outra pergunta aqui, os botões abrem até o final? Abrem até aqui no babado, até no recorte. Depois ele acaba, né? Já não tem mais o botão. A manguinha, né? Olha só, combinando, né? Faz duas aqui ao modelo, né? Uma combinação perfeita. Mara, chega um pouquinho mais pra trás pra gente mostrar o comprimento. Agora, é... Ah lá, olha, é o novo longo também, né, Dava? Isso. Ou é o longo esse? Esse acho que é mais longo. Esse é mais longo. Mais pro longo, né? Isso. Então, fica mais compridinho na Mara, né, do que o outro. Tá bom? Qual a numeração da Mara? A Mara tá vestindo 40 no vestido. Mara, ficou maravilhoso o vestido pra você, tá? Pessoal que tá perguntando valores, entram lá no nosso site, que tem tudo explicadinho lá pra vocês, tá? Ou chamam uma das nossas consultoras também, que estão aqui, estão por aí, que elas vão te orientar. Olha só mais um arraso. O corpo da Gi, maravilhoso. Vestido, céu. Ficou maravilhoso. Deixa eu ficar mais aqui, pra você brilhar aí, né? Olha só a sandália dourada que ela ficou, né? Os acessórios dourados, olha que lindo. É um cinto, esse aqui já não é com um cinto forrado, é um cinto de couro personalizado. É um vestido também de festa, né? Sim. Nossa, esse decote verde, que baloniza super, né? O pólo aqui, né? E olha aqui a manga, né? Dá pra aparecer mais do que a renda aqui. Ela é uma renda geométrica. Olha que lindo. Vamos chegar mais perto, então, pra mostrar essa manga. Aí, perfeito. Lindo, né? O cinto. Maravilhoso, ó, o cinto. Ó, o cinto. Então, é um vestido também que ele tem os recortes estruturados, né? Temos esse cinto aqui, né? Que acompanha. Olha a florzinha aqui, que maravilhosa, né? E aqui nós temos um recorte, ela é um vestido ajustado ao corpo, tá? É mais em linha A. E o recorte aqui, ele é transido, tá? Olha só que lindo. Olha que lindo aqui o modelo, né? Da renda, aquela renda geométrica. Maravilhosa. É um vestido forrado, tá? Ele tem, assim, todo estruturado e tem um conforto incrível também. Tá bom? Gi, ficou perfeita. Maravilhosa. Obrigada, tá? O vermelho também, né? Sim, o vermelho, né? Sucesso sempre, né? Clássico, né? Clássico do fim do ano é o vermelho, né? Sim, o ano inteiro aqui a gente faz vermelho e esse é o vermelho. O vermelho também, ok? Perfeito. Vamos para o mais maravilhoso. Nossa, Mara. Maravilhosa. Maravilhosa, que lindo, né? O vestido. O vestido. O vestido. O vestido. O vestido, né? É um vestido. Quando ele colocar o vestido, né? Nós temos aqui um vestido de vestido, que é de algodão. Nós temos aqui um recorte na cintura. Ele desce, não desce ajustado, é maravilhoso. É mais e vazia e temos as duas marias aqui, canzinhas. Só tem duas, a gente tem que ter isso. Se quiserem chegar mais pertinho, pode ver a lese, né? A lese, tá vendo bem, linda? Sim. Lindo. Nós temos uma plaquinha. Pode até chegar mais pertinho, mostrar essa plaquinha. É um ponto amarelo, né, Mara? Lindo. Tem lasteques, né, na manga. Isso, perfeito. Ficou bem confortável. É forrado também. É verdade, ele é tudo forrado. E vamos virar a Mara pra mostrar aqui. Ó, zíper, ó, que um vestido perfeito, né? Pra todos, todos ficaram lindo e maravilhoso nelas, né? E a marguinha é bem confortável, né, Mara? Com a marginha aqui, bem confortável, né? Com o lasteques, ele é aquilo mais confortável, né? Sim, tem quatro centímetros aqui de lasteques, né, Mara? Ele tem a sobrinha aqui, que forma um velho pequeno pra gordinho. E esse decote também foi lindo, né, Nauta? Sim, é um decote princesa, também Nauta, só que ele vem de recorte. Aqui, ó, e aí depois tem todos os recortes, aqui também, né, que esses recortes ajudam a modelar, né, também, marcadinho assim do eixo, tá bom? E dá pra usar com cinto também, a gente fez ele aqui sem cinto, porque eu acho que o cinto já tá lindo assim, mas quem quiser usar com cinto também, né, perfeito essa cor, né, com o lado do lado, amarelo, né? Gente, eu vou até sair, porque olha, gente, dá uma olhada nisso. Maravilhoso. Maravilhoso. Que tecido incrível. Nossa, Gi, arrasou. É só cor, por quê? Essa é. Pode chegar aí pertinho, olha que linda. É um look perfeito, olha, já virou, já desfilou, né? Isso tem que desfilar, né, Gi? E é um look que dá pra você desmembrar depois, né? Sim, e outras pés, porque é isso, gente. Verdade, sim. E nós temos a plaquinha aqui, ó, na saia, ó, um recorte assimétrico da saia e na manga, aqui também, na manguinha aqui, ó. Vamos chegar mais perto pra mostrar essa plaquinha maravilhosa que a gente ama muito. Olha isso. É uma placa bem diferenciada. Num local estratégico, né? Maravilhoso. É um tecido que tem elastano, eu e a elastão dele é incrível, né? E olha esse detalhe aqui, como que valorizou. Gente, é um look, assim, perfeito. Chique, um look elegante. Tá com o perfeito, comprimento dele super bacana, tá? Agora vamos medir aqui o comprimento dele aqui pra vocês, tá bom? Vamos ver aqui, tchan, 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 tchan. 80 centímetros tá aqui esse comprimento na gíria. Então, nós temos aqui é um look, tá? É um look que são peças que não é vendido separado, né? Ele é um look mesmo, realmente, é um conjunto. Temos o pós de 5 centímetros. Nós temos esse recorte cinétrico aqui, ó, na diagonal. Depois, desce a saia com esse bodê maravilhoso, né? Que dá esse balançado aqui. Chique. Perfeito, né? Olha só, o zíper aqui, ó, lindo. O recorte também segue atrás da mesma coisa, né? A manga tem o comprimento aqui, ó, que é super bacana, né, de comprimento, né? Ah, a gente quer... Porque é gordinha, né? A gente adora um decote verde, que eu falo que ela lusa, né? Esse decote valoriza super. E essa manga também a gente ama. É uma manga que ela não é justa, ela é uma manga assim, tá? Super tendência também, esse estilo de manga, você vai ver. Vocês vão começar cabendo aí, tanto nesse comprimento, quanto aqui, ó. No comprimento aqui também, ela fica super bacana, né? E tem esse detalhe de modete aqui, ó, que valorizou super esse bolo. Tem também as pence aqui de busto, né? Tem variante? Esse não tem variante. Só nessa cor tá... Mas essa cor tá impecável, tá? Oderosa. Oder, também. Eu amo essa cor, eu sou sustenta. Olha o dourado também. Nossa, com dourado, né? Super festa, né? Com dourado também. Com prato também fica legal, vai com dourado. Olha como se... Até as pessoas caloridas, né? Sim. Gostam de acusar também um pouquinho mais uma sandália colorida. Perfeito. É uma sandália com cor, ia ficar incrível também. Sim, eu acho que se falar com a saia porradinha, tá? Ok? O primeiro, nem matando o porro também, ok? De porradinha. Dalva, a Dilma tá perguntando qual numeração você tá usando no seu vestido. Esse corpite aqui é 40. Eu tô usando o número 40. E eu já vim da função pra vocês. Ai, que Barbie, meu Deus. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. A tal, gente, como vocês sabem, que ela é a... Olha o laçarote aqui. Ela é prática nos vasos. Tcharam. Pronto. Olha aqui, gente. Gente, olha isso. Tá vendo bem? Meu Deus, é impecável. Meu Deus do céu. Nossa. Lindo demais. Maravilhoso, né? É, já. Vamos lá pra quase um pouquinho, pra eles verem melhor, já. Lindo. É bom, mas foi lindo pra você. Que lindo esse look, gente. Amei. Nossa, perfeito. É, a gente preferiu fazer isso um pouquinho mais curto, né? Ele não é tão lítido, né? Ele é de 65 centímetros. Achei, tá? E o que é o diferenciado aqui, né? Nesse look. Nós temos esse babado aqui, que ele não é franzido. Ele é pliçado. Ele é um pliçado bem, bem delicado mesmo. Será que tem como a gente aproximar pra mostrar esse pliçado? Que tá muito lindo. Porque é que não... Deixa eu ir andando. Isso. Eu acho que não... Olha só. Olha que perfeição, meu Deus. Que coisa mais linda. Barbie. Barbie. Lindo, né? Ficou perfeito. Um segredinho desse pliçado, pra dar esse balançado, pra dar essa estrutura, né? Esse movimento. O que é que acontece? Nós mandamos pliçar, quando chega na coaxão, daí que vai ser feita a barrinha. Daí, sim, que dá esse efeito aqui maravilhoso, diferenciado, né? Se eu não estou enganada, tem 25 centímetros aqui de babado, né? É um tecido maravilhoso, que tem laçado. É forrada, né? A saia, né? Forrada, o pliçado é frente e costa, Mara. Se quiser, já pode até virar, olha aqui. Olha como que é vestido, Mara. É lindo, Mara. Olha as boas, né? Eu já vejo tudo aqui certinho, né? Pode virar, Mara. E aqui, é uma bolinha alta, chique, que é essa bola, gente. Eu acho muito chique, gente. Daí, aqui, você pode dar esse laçalote maravilhoso. E olha que decote, né? Super discreto aqui. Gente, olha que lindo. Linda, né? O poder, né? Muito lindo. É um look realmente para as obras ganhantes de final de ano. É, realmente é. É muito, muito elegante. E a manga. Olha que lindo. É um cunho, né? Ela é fazidinha, tá? Eu optei para usar assim, mas quem gosta dela abaixo do poder, também dá para usar. Olha, mas aí, quem gosta de erguer mais um pouquinho, fica linda, né? Ela fica linda, né? Assim também. E é um look, né, Mara? Ah, esse é um look. Esse não é bem separado, né? Sim, não são peças separadas. É um look perfeito, forrado, com elastano, tudo de bom nessa cor. E esse look você está usando, qual tamanho, Mara? Esse look é 40. 40. O pessoal está perguntando. Tem elastano? Tem elastano. Nossa, o tecido é maravilhoso. Tem variante? Não, só dessa cor maravilhosa mesmo, linda. Esse look está perfeito, ficou perfeito. O Dalva, a Dinéria está perguntando se é um rosa ou se é um pink. Ele é um... Ele está, parece que no meio termo, né? É, eu acho que ele está assim, entre meio rosa e um pink. Mas não é rosa. No meio do caminho, é. Sim. Porque as tonalidades... É um rosa Barbie, né? É rosa Barbie. É rosa Barbie. Porque as tonalidades dos pinks, ali, né? Tem vários. É igual os fundos de naranja. Tem o naranja mais queimado, mais claro. O rosa também é assim, o pink, né? Tem o pink mais escuro. Que nem aquele primeiro vestido de renda, o primeiro look que a Mara colocou é um pink mais queimado. E ele não deixa de ser pink. Agora esse aqui é um pink mais claro, né? Vamos cortar assim? Tá lindo. Agora, gente do céu. Mais um preto incrível. Esse aqui vai poder assim, que eu acho que eu vou pedir um desse aí, que tá maravilhoso, né? Que caro, né? Nossa, você ficou assim, uma jovenzinha, uma de sua aí, uma linda. Olha essas costas, aproveita aí, olha só. Deixa eu ver aqui, isso. Olha, com lastete nas costas. É um tecido que eu tenho trabalhado, né? É, ele é um tecido crepe. Sim, olha o quadriculado. Tem um quadriculadinho, Dalva? É isso, é lindo. Que delicado. Só que ele é transparente, né? Super. Vira um pouquinho mais de lado, assim. Isso. Ele tem no próprio fio do tecido, né? Não é uma estampa, não é nada. É no próprio fio do tecido, tem esse trabalhadinho, chama o Vickia. É como se fosse um chadrez em Vickia, minúsculo. Só que daí ele é um tecido que ele tem a transparência. Tá vendo? Ele é todo forrado, a saia é forrada até aqui nessa... Olha esse comprimento, gente. Esse comprimento que ficou maravilhoso. Aqui minha fita, minha fita famosa aqui, né? Lembrando que a Gi mede 1,77. Isso mesmo. 91 centímetros que tem a saia desse vestido. E tá arrasador, não tem elastano, tá? Não, mas ele não precisa, né? Mas vira. Olha aqui, gente. Tem todo esse trabalhado aqui no lastec. Sinto encapado. Nós temos aqui esse trabalhado, pode virando, de elástico aqui, ó. Um elástico mais larguinho, tá? E permite você segurar bem, porque a gente, se você querer fazer uma graça, né? Pode fazer uma graça, se quiser, gente. É isso. Uau. É poderoso quem pode, né? Se quiser ousar, não tem problema, né? Ó, tá vendo? É final de ano, né? Tudo pode, né? Quem quiser usar mais, não tem problema. Isso, Gi. Pode chegar no lugar, pra eles verem aí a versatilidade. Versatilidade, porque a Via Tolentino ama a versatilidade, né? Várias formas de usar, ocasiões de uso. E aí, tem pessoas que falam assim, ah, eu gosto de vestir mais um pouquinho mais abertinho. E aí, é só fazer isso, né, gente? Esse decote aqui ficou lindo, recorte, estruturado. Sinto encapado. A saia Godet maravilhosa, essa saia Godet. A manguinha toda fofinha e linda. Nessa cor preta maravilhosa, não tem variante, é preto. É incrível. E tá incrível. O cinto, né, ó. Porradinho também, no próprio tecido. Lindo. E o latex atrás, que faz toda essa vestibilidade, né? Modelando o corpo, é isso. Perfeito. Arrasou, Gi. Arrasou, ficou lindo. A gente tá arrasando. Ah, a Edna perguntou se tem variante. Não tem, né? Dava. No preto chique, clássico. Isso aí. Agora, vamos ver a mamãe. O que que aconteceu? As amantes, é, eu sou baixinha, né? Então, o vestido longo, longo, pra mim tem que ficar, porque se a, as de colocar esse vestido vai ficar certo pra ela, né? Sim, é por isso que nós fizemos esse novo longo, né? É, também, né? E pras amantes do jeans, né? Esse longo, poder maravilhoso, super diferente, né? Quem aqui, hoje em dia, faz um vestido jeans com casaquinho, jeans, na cor branca, né? Bem diferenciado. É um vestido encapado, né? Que lindo. É um vestido que, ele é de alça, ele é de alcinha, temos a plaquinha ali também, né? É, tem aquelas que até vão usar sem o casaquinho, né? Mas nós fazemos assim, né? É, nós usamos assim. Pessoas, né? Que usam como se deve achar melhor. Daí, nós temos essa manguinha aqui no comprimento de 25 centímetros. Podemos chegar mais perto pra mostrar o casaquinho. Com o detalhe do martingale e o botão personalizado. Nós temos aqui um punho, um punho de 4 centímetros. Nossa, tem um tecido tão gostoso, né? Não, por verão, agora ele é bem simples. A golinha que tá super em alta, essa golinha do blazer aqui, mais escortinho, né? Muito assim, mais escortinho. Não tem o botão, né? Porque é um... Vai usar abertinho. É um objetivo, realmente, pra usar do jeito que a bala tá, né? E o jeans, né? É um jeans que nós usamos há quanto tempo. É um jeans 100% algodão, mas é um jeans bem macio. Tá também assim, a cara do verão. Nós temos aqui o detalhe, ó, na cintura. É um pós de 5 centímetros. Temos o passante e o cinto encapado do tecido do casaquinho. E olha aqui, todo o recorte aqui, todo, né? O pradinho, que deixa super modelado e aqui nasce assim, né? E olha aqui, ó. Que lindo, né? Uma vira, mãe. Aí, nós temos que planar pra fazer a barra, né? Olha que lindo aqui, né? O pesconto é um tom de jeans mesmo, tá? A cor dos pesconto é uma tonalidade de jeans, tá bom? Olha o casaquinho, é um jeans só amaciado mesmo, né? Ela vai ser esse ar mais chique, né? No jeans. O que não foi? No final do ano branco, jeans, né? Dá uma... Quem disse que jeans não é chique? Não é elegante, né? Não vai pra uma super ocasião. Isso aí. Verdade. Gente, o seu Aji vem vindo ali novamente arrasando. O seu Aji é um desigual. Gente, poder! É uma esposa, olha. Nossa, gente, você tá arrasando. Dá certo, né, gente? Você tá arrasando. Os seus meus maravilhosos. Essa aí até a Mara queria usar também, né, Mara? Que lindo. Eu fiquei triste que não deram pra gente dar isso. Olha só, é o último, é o último, então, pra fechar. E aqui também, e aqui também com carteirinha, com tênis, né? Eu acho que tá super... É por isso que esse comprimento... A gente colocou, a gente colocou um saltinho já do saltinho mais grosso. É, esse comprimento é ótimo por conta disso, né? Não compromete tantas alturas do calçado. Olha o jogo de listas, dessas três Marias aí, nós temos listas horizontal, vertical, tem todas as formas aí pra dar esse diferenciado nesse modelo. Olha o detalhe, olha o detalhe que é... Ele não é um detalhe que nasce daqui, ele é todo um tecido só que vem aqui e se amarra aqui. Olha que lindo, nós temos um recorte. É um recorte diferenciado, né, da aula? Sim, tem uns detalhinhos. É, deixa eu ficar parecendo. É uma vista diferenciada, realmente. Parece uma fita, daquelas fitas que a gente compra. Lembra ela? Tipo uns pozinhos, né, em volta. Sim, lindo. Engraçado que esse vestido é muito focioso, dá vontade de sair, dá vontade de passear, dá vontade de viajar, não é? Super lindo, maravilhoso. É uma mistrose, né? É um vestido que te chama pra sair de casa. Verdade, Mara. É um vestido que eu acho... Com um conforto incrível, né? Gente, deixa eu ajeitar aqui o cinto. Pode usar com o cinto, sem o cinto, mas nós fizemos com o cinto porque a Vitoritino é especialista, né? Com o cinto. Detalhes em geral, né? Na cor off, né? Que as listas é na cor off. Aproveita e vira, Tia, aí, pra ver o mastego das costas. Olha aí, gente. Todo detalhe, é bobeira, né? Então, nós temos todo detalhe nesse vestido, né, Mara? É, muito lindo. Então, aqui, ó, nós fizemos preposital, aqui, essas listas, tá? Na diagonal, pra quê? Por quê? Tem tudo por quê, né? Ela vai dar mais elasticidade, né? Pra pessoa ir valorizar, afinar a silhueta, né? Conforto, né? Isso. Tem toda uma função. Essa vista, ela afina a silhueta e, por causa do fio, tá na diagonal, ela dá elasticidade também, tá bom? E, como eu falei, isso aqui não é um decorezinho que nasceu aqui, né? Ele veio, né? Todo inteiro, isso. E aqui dá um nozinho, na forma que você achar melhor, né? Não é volumoso, né, gente? Pode virar até lateral, pra dizer, ó. Não tem abertura, ó, que aparece demais. Isso. É bem discreto, bem detalhe. Não dá volume no busto. Isso. Um detalhe bem discreto. É um detalhe que está usando bastante. É um detalhe que é uma forte tendência, né? Em dias, no plano, na malha, tá usando muito. E esse decote maravilhoso, o decote V, é um V mais abertinho, mais ponta de coração mesmo, né? Olha só que lindo, ele é mais, ó, ele é mais abertinho, né? Não deixa que tenha louco. A manga maravilhosa, linda, tem abotoamento ali. Botãozinho também, ó. O segredinho também. Sim, o segredinho. Não é porque, assim, agora ele botãozinho só não. É um botãozinho pensado, maravilhoso, que é da cor aqui da lista off. E ele é um botão de pezinho resinado, lindinho, né? Se quer. Tá todo combinado. E essa aqui tem franzido, que é bem pouco franzido. É, pode tirar o segredinho. Isso aqui, né? Olha que lindo. Olha o encontro das listas, né? Que maravilhoso. A Dilma tá perguntando se tem elastano. Ele não tem elastano porque é uma viscose. Quer dizer, tem torção, né? Mas tem torção. É, o caso do elastete atrás, né? Sim, tem o elastete atrás. Olha que maravilhoso. Olha aqui. Olha o tanto que ele cede aqui, esse elastete. Gente, olha. E na frente também, né? Dava, foi feita as listras assim. Sim. E aqui, ó, foi feita essas listras na diagonal pra criar realmente elastano, porque ela tá no fio da torção que dá, né? Então, não tem elastano, gente, que eles tijolos pra dar o conforto, né? Tudo pesadinho, gente. Sim. E olha essas listras aqui, aqui na horizontal, aqui na vertical, aqui também. Aqui a última, aqui na horizontal, que deu todo esse charme, né? É um fundo marinho, né? Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Perfeito. Que pena. Acabou, né? Acabou. Pessoal, e daí? Vocês gostaram da nossa coleção? Ele tem uma vitrine aqui, né? Maravilhoso. Olha isso. Verdade. São peças também limitadas, né, Dal? Sim. Que é uma garrafa de final de ano. Espero que vocês gostaram. Nós amamos essa coleção. E até a próxima, né? Isso. Até a próxima. Deus abençoe. Um beijo pra vocês. Você manda. Beijão.